A minha terra tem o céu azul, oh, e tá lhe taler ooo Tá lhe gregou, tá lhe campeão, tá lhe gregou Tá lhe campeão, tá lhe gregou, oh, e tá lhe taler ooo Eu sou do sul, na história pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o céu azul E da lenda eu vou 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 E da lenda eu vou Eu sou do sul É só hora pra ver Eu sou do sul A minha terra tem o céu azul E da lenda eu vou 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 E da lenda eu vou Eu sou do sul